Salve, salve galera! E aí, tudo certo? Seguinte, vou aqui falar pra vocês de três coisas simples que eu gostaria de ver no VLT2, então vamos lá. Bom galera, a primeira é pra eles não demorarem tanto a consertar os erros do jogo. O VLT2 vai ter problemas, óbvio, como o primeiro teve também. Só que no primeiro eles demoraram muito pra poder consertar os erros, muito mesmo. Antigamente tinha a opção de preferir aliado, que o pessoal profissional, o pessoal que faz stream sofria muito com isso. A pessoa simplesmente botava preferir aliado e ela ficava caindo por você toda hora. E isso era frustrante, o cara às vezes era ruim, ele só queria te ferrar e tal. E a Blizzard demorou muito pra poder tomar uma atitude em relação a isso. Não só em relação a isso, mas também em relação a balançamento e tal. Quando eu não fiz, chegou no jogo, consegui a eliminação muito fácil, a briguita também. Sabe, eles demoraram muito pra poder mexer e nesse tempo todo eles perdiam os jogadores e era complicado, né? Era bem complicado mesmo. Bom, a segunda coisa que eu espero é que tenha modo individual de performance para todos os erros. Bom, pra quem não sabe, é o seguinte. Até o Platinum você tem um modo individual de performance. Por exemplo, se você jogou muito bem o jogo, conseguiu no competitivo, tá? Se você jogou muito bem, conseguiu várias medalhas, a pressão de mira tá alta, enfim. Você se destacou no seu time, só que você perdeu a partida. Então você não vai perder tantos pontos assim, porque você jogou muito bem. Isso só tem até o Platinum, certo? A partir do Diamante. Se você perder ou vencer, não vai fazer diferença pro jogo. Por exemplo, você pode jogar muito, muito mesmo. Se destacar, conseguir 60 kills e tal. Se você perder o jogo, o jogo simplesmente vai tirar lá 30 pontos seus e tal e não tá nem aí, entende? Isso é muito ruim, muito ruim mesmo, porque tem gente que se destaca demais no jogo e é prejudicado por planos ruins. Então, eu espero que tenha pra todos os erros. Eu vejo muita gente reclamando disso e a Blizzard não faz nada. Até hoje não fez. Então, a nossa única experiência é a nossa nova atitude, galera. Bom, e a última coisa é que tem mais lotes ali pra você evitar os aliados. Porque é meio complicado. Você só tem 3 opções de evitar. Você evita os caras e 7 dias depois eles podem cair no seu time de novo. É complicado. Tem que ter opção de evitar permanentemente também. Tem umas 50 lotes ali pra você evitar os caras. Que nem isso. Até mais. E é complicado. Porque eu evito um cara, evito outro, evito outro, beleza. Aí depois aparece mais um, eu tenho que ficar atirando. Aparece outro, eu tenho que ficar atirando. 7 dias depois ele vai poder cair na sua partida de novo. E é muito complicado, cara. Muito complicado. Nem sei que não tem mais o que fazer nesse obote aqui. Ele tá abandonado, né. Agora a nossa única experiência é a 2, galera. Vai ter erros no jogo, vão ter erros, é claro. Mas eu espero que ele não demore pra poder consertar essas coisas. Não cometa o mesmo erro do primeiro jogo. Que assim eles vão perder players, né. Eles vão ficar demorando pra poder consertar as coisas. E os players não vão ter paciência. Porque a comunidade já não é boa. A comunidade já é ruim. E o pessoal é meio sem paciência. Então, é isso, cara. Espero que dê tudo certo pra esse jogo. Mas, vamos ver. É só ver no mesmo, beleza? Então, deixa o seu like aí. Tamo junto. Até a próxima. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.